E aí, pessoal, tudo bem? Seja com a boca. Estou gravando. Não, não, não. Seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Boi Fubai, como eu prometi lá pra vocês lá no Facebook. Eu trouxe duas pessoas que trabalham aí na área da tradutagem. Traduteragem. Traduteragem, tá? Antes de eu apresentar eles, deixa eu falar pra vocês aí o que está rolando na comunidade, tá? Vários projetos aí de... Caralho, estou com ficção científica na cabeça, mas não é. Fantasia? Financiamento coletivo. Eu sabia. Então, olha só. O projeto da vez aqui que eu quero anunciar, o primeiro projeto é o projeto do Apolo. Ele está com uma ideia muito maneira lá, onde ele está pedindo pra galera ajudar ele lá no Catarse. Eu vou deixar o link na descrição, onde ele está fazendo o Escudo do Mestre. A vantagem do Escudo do Mestre que ele está fazendo é que você pode escolher o Escudo do Sistema, que você quer ou você pode mandar a arte pra ele do sistema lá, que você gostar com a arte que você gostar. E o mais legal é que você... Porra. Ele está fazendo lá com o negócio de imantado atrás, que você pode ficar trocando as coisas ali. Não é aquela coisa fixa que normalmente o Escudo vem. Então, está muito bem bolado. A gente não está vendo não, mas está aparecendo agora o vídeo. E aqui, em algum lugar, ela está aparecendo. Então, vamos lá. Vamos começar. Magias? A gente vai ter um momento de apresentação aqui. Eu vou pedir pra Priscila se apresentar primeiro. Oi, Priscila. Que direito. Sobrenome. Eu estudei no Colégio de Santo Antônio. Lá, as madras diziam que quem não tem sobrenome é cachorro. Entendeu? Porra. O Ozzy não tem sobrenome? Ele tem. Ozzy de frente caiu ao meio da Sattler. Morreu. Morreu. Não, não cachorro. Não cachorro, não. É outra câmera que está na mão da gente. Meu nome é Priscila Caiado. Eu sou gerente de projeto de localização e tradução. E trabalhei em muitas títulos de jogos de videogame, na verdade, não RPG. Mas, enfim, RPG também está na nossa área. A gente usa muito de referência aí no trabalho. Então, acho que a gente tem um pouquinho de propriedade pra falar. E tu? Meu nome é André Rosa. Eu sou tradutor de jogos. Já fui gerente de projeto, já fui gerente de áudio, gerente de processo. É, eu sou tudo. Porra toda. É. E olha só, é pra mostrar a paudurecência aqui dos meus convidados. O nível da elegância e da capacidade. Garbo. Eu vou dar 20 segundos pra vocês. Bracadão ou... Não, todo mundo junto ao mesmo tempo. Pra falar todo... 10 ou 20 bagunça? Não, não. É 20 segundos tudo. 20 segundos pra todo mundo. Bagunça. Pra vocês falarem todos os projetos que vocês trabalharam. E vai começar agora em 3, 2, 1... Valendo. Battlefield 4, UFC, Resident Evil 6, Ultra, Street Fighter 4, Assassin's Creed 3, Surf Park 1 e 2. South Park 2 também. Criminal Case, Walk-Fu, Resident Evil, Sonic, Osas, ABB, Continuar, Warcraft, Heroes of the Storm, Overwatch, Overwatch, Criminal Case, Candy Crush, Candy Crush, essas coisas tudo que vocês jogam, World of Warcraft, Diablo, Heroes of the Storm, Overwatch, Star Trek... E acabou. Entendeu. Qual a outra? Rise of the Thumbraer. Chega. Não. Deve ter dado 20 segundos. Tá, galera. Vamos falar sério um pouquinho. É, vocês que entraram aqui no canal, muita gente é interessada em tradução, localização. É, usam-se muito esses termos, mas eu acho que o grande público não sabe muito bem o que é. Então, vamos lá. Tradução e localização. O que que é isso? É a mesma coisa? É diferente? É... É diferente. Qual é a diferença? Qual a diferença? Por si só é... A tradução, nada mais é que tradução é, por definição, você traduzir uma coisa. Tem A, você traduz o idioma A para o idioma B, que a gente chama de origem e destino, né? E a localização se aprofunda um pouco mais. Ela não... Você não pega só a palavra. Essa palavra quer dizer isso, então eu traduzo. Você pega uma frase inteira... Você transporta ela para a realidade local. Exato. Você tira de uma cultura e traz para a outra. Então, é para você pegar uma frase inteira, um parágrafo do que está falando sobre a realidade, sei lá, inglesa, lá na Inglaterra. Mas se você traduzir palavra a palavra, não vai fazer sentido nenhum para a gente. E você pega isso. Então, você não necessariamente traduz só com expressões, mas você traz para a nossa realidade o que está acontecendo. A gente combinou que a gente ia falar disso depois. Tá. Tá, então fala depois. Você quer deixar para o final isso? Deixa, deixa, deixa. É YouTube, a gente tem que falar merda primeiro. Tem que falar merda. É que se falar isso vai dar 30 minutos de vídeo. É, a gente tem um monte de coisa para falar. Tá, então vamos falar o seguinte. Então, o que é tradução e localização? Como é que a gente resume aí numa frase? Com uma frase é difícil. Mas, por exemplo, no projeto do World of Warcraft, teve um projeto de localização incrível, o jogo inteiro. E um exemplo muito, a gente pode citar aqui, é do... Tem uma área do jogo, Strangle, Vale dos Pinhaços, né? Que... Do Rosarão de Guima, do Sertão Veredas. Exatamente. Que são várias páginas de um livro perdido, que você tem que ficar encontrando mais duas páginas. Do Hermes Nessinwey. Que é do Hermes... Ernest Hemingway. Que é baseado no Ernest Hemingway. A gente pegou todas essas páginas e traduziu o que está escrito lá, só que botando o estilo do Guimarães Rosa na tradução. Bacana, bacana. E a gente traduziu o nome do personagem como Rosarão de Guima. Porque, como o nome dele é uma alusão ao Ernest Hemingway, o nosso é a alusão... Então, o que foi feito? Foi feito uma localização porque a gente pegou um personagem que, pra lá, né? Para os falantes de língua inglesa, é bastante conhecido. E a gente jogou para os falantes de português. Então, foi o... É isso que é o transporte. A gente podia ter feito só o... É que podia ter traduzido na marca. Normal, mantido, que estava lá. Mas foi... Eita, mas foi transportado. É isso que é a localização. A gente botou no estilo do Guimarães Rosa e isso é a localização. É trazer para a nossa cultura. É fazer uma adaptação cultural da tradução. E é muito complicado também, porque, às vezes, até alguns itens... Tipo, a gente tem uma arma... Galera que joga RPG, principalmente a galera do GURPS, que eu falo muito para o pessoal do GURPS. E, gente, estão dizendo que tem mensagem subliminar do meu vídeo. É mentira, ok? Tem uma arma alemã lá, que é conhecida como Guttentag. É. Guttentag é uma espada enorme lá. Bom dia, hein, alemão? É, acho que é boa tarde, na verdade. Guttentag. Não, Taga dia. Taga dia? Bom dia, alemão. Dá uma moadinha para ele, de 15 centavos? Pagar aqui o serviço. 50 aqui, tu vai ficar no crédito, tá bom? Nossa, porra, 50 eu vou falar. Porra, quem dera, né? Então, e a gente vê que, por exemplo... Que sonho! A gente vê que, por exemplo, nas traduções inglesas, né? Nos livros em inglês, eles mantiveram o Guttentag, né? Agora, para português... Eu não vi essa palavra, mas, por exemplo, você acha a Zweihander. É, Zweihander, que é duas mãos. Eles mantiveram, então, é tipo assim, como é que é o critério de você manter um nome original ou não? Isso é um, né? Entrando naquela questão que... Eu vou entrar agora, parceiro. Eu vou entrar de peito no seu pé. Eu também vou entrar de chute nos dois pés do peito. É complicado essa questão do que traduz e o que não traduz. Essa é a questão que ele estava querendo levantar aqui. Posso jogar no peito logo? Joga. Joga no peito logo. Nossa, isso doido. Eu vou começar falando assim. A maior idiotice... O que é isso? Nossa. Calma, calma. Aqui é um canal de opinião. Que se foda. A maior idiotice que eu vejo as pessoas dizendo é que nome de lugar e de pessoa não se traduz. Agora, vamos desafiar os nossos ouvintes. Vamos falar nomes aqui de personagens em inglês. E eles vão ser sinceros lá na hora de responder pra saber quem são em português. Eu tenho um. Eu tenho um que eu uso sempre. Sempre, sempre. O nome original do barra da personagem é Mágica de Spell. Quem é Mágica de Spell? Esse é o nome original. Gretel e... Hansel e Gretel. Hansel e Gretel. Quem são? Quem são? Se você já pesquisou isso uma vez na vida, você vai saber. Mas nenhum brasileiro sabe quem é Hansel e Gretel. Mas todo mundo sabe quem é João Zé e Maria. Exatamente. Entendeu? Então, vamos lá. Até o nome dos reis. Os reis europeus são todos localizados aqui pra gente. Pra gente conseguir pronunciar. Exatamente. Vocês acham que o Papa se chama João Paulo II. O rei Guilherme, pra quem... O Guilherme Tell. É o Wilhelm. Guilherme Tell. É o William Tell. É o William Tell. Enfim, tem muitos. E só pra dar o spoiler aqui, já que vocês gostam de falar pra gente, spoiler. Pra estragar a surpresa. Mágica de Spell é a maga patológica. Pois é. Do universo Disney, né? É, e tem o nome do Gastão que é complicadíssimo pro português. É, Gladstone... Gander. Gladstone Gander. Porra, imagina você, criança. Você que tá vendo aí criança falando Gladstone Gander. É. Além do que, você perde muita referência quando você... O tio Batinhas, é Scrooge McDuck. Porra, não dá. Sabe? São coisas assim que... A tradução do... Scrooge deve fazer referência ao episódio do Scrooge de Natal, né? O que vale apontar aqui é que não traduzir o nome é a exceção. Isso só acontece... O nome só é mantido em inglês quando alguém fala, eu não vou traduzir. Porque todo o resto é traduzido. Sempre foi traduzido. Mas o critério principal, Priscila, é o quê? É a pronúncia do nome? Por exemplo, o nome pode ser americano, mas se tem uma pronúncia fácil... Não, são muitos critérios. São muitos critérios que você tem que levar em consideração. O primeiro é... O nome tem um significado? Quer dizer, não é o primeiro, mas enfim, é um dos critérios que a gente leva em consideração. Primeiro, a gente leva em consideração o ambiente. O universo. O que é esse universo? O ambiente é contemporâneo? É uma história que está existindo aqui, num país que a gente conhece? Que está, tipo, nos Estados Unidos. A história passa em 2018, Nova York. Entendeu? A história passa num universo fantástico. Universo que não existe. Universo completamente inventado. Então, assim, tudo isso a gente leva em consideração. Pode falando, pode falando. Eu só quero me ver ali. Eu tenho um tesão em me ver enquanto eu gravo, porque aqui vocês não veem, mas fica me vendo ali. Eu fico me vendo. Vai, fala pro senhor. Enfim, é isso. A gente leva em consideração o universo. A gente leva em consideração mil coisas. O nome tem um significado? Se o cara, por exemplo, chama, sei lá, Jones Brublettes. E isso não tem um significado em língua nenhuma. Então, por que a gente vai traduzir um nome que já foi... A não ser que esse nome tenha algum tipo de cacofonia? Não soe bem no português? A gente pode fazer uma... É. A gente pode fazer uma modificação. Por exemplo, no Star Wars tem o Count Dooku, que virou em português Count Dookan. Porque tem... Isso não é ficar Duque Dooku. Dooku, é. É Dooku. É, Dooku. Sali. Então... Eu gosto. Então, assim, quando tem uma cacofonia... Eu gosto dooku. A gente se vê obrigado, às vezes, a mudar a grafia do nome só. Não fazer uma tradução. A gente muda como se escreve o nome pra que em português ele não soe estranho. Uhum. É, é... Ou que todo mundo que vire 12 anos e comece a fazer piadinho. Uma coisa que a gente conversa muito é sobre isso. As pessoas falam... Ah, esse universo de fantasia... Ele está falando sobre fantasia. Não de... Não vou traduzir. É o A.J. Simpson, né? Precisa deixar que lá. Só vou falar sobre o A.J. Simpson. Tá, tá, tá. Ele está falando de fantasia. Ah, você pegou um livro... Ah, traduzir o nome ficou horrível. Não, cara. Olha só. Se passa no mundo de fantasia. Por exemplo, no Senhor dos Anéis, o livro foi escrito em inglês. Porque o escritor falava em inglês. Então, aquele livro, na verdade, se você parar pra pensar, ele foi traduzido pro inglês da língua original que se fala naquele mundo. E não é inglês, gente. É Westrom. Aquilo não é inglaterra. A língua da Terra-média, que é a língua comum... Cultura. A língua comum da Terra-média não é inglês. Eles têm um idioma lá comum, que é o que todo mundo fala. Eles falam pra caralho. Então, vocês não podem achar que aquilo ali é inglês. Aquilo ali foi traduzido do Westrom, do idioma da Terra-média, para o inglês. E não teria por que a gente manter... E os nomes próprios que você lê em inglês lá, é exatamente isso. Na língua original, lá que se falava, tinha um significado e foi traduzido para o inglês. Da mesma forma que quando se traduz para o português, tem um significado que a gente vai traduzir. É passo largo. Ou green leaf. Como é que ficou green leaf? Verde folha. Mas é o que é, gente. Podia ser mais poético. Podia ser mais poético. Podia ser. Podia. Mas deixa eu te falar um negócio aqui. Olha só. Eu vejo que quem faz esse tipo de reclamação é o fodão que fala inglês e o fodão que acha que fala inglês. Porque tem gente que fala, lê fluentemente, não tem dificuldade, tem tudo quanto é tipo de gente na internet. Entendeu? Mas a maioria, eu vou dizer que 89,99% é o fodão que acha que é fodão. E é o cara que, tipo, eu odeio troço traduzido. Eu leio tudo em inglês. Mas o inglês do cara... Sei lá, maluco. É um lixo. É questão de preferência. Óbvio que se você acostumou a ler uma coisa em inglês e você quer continuar aquilo, você tem todo direito e tal. Agora, achar que um fica melhor do que o outro... É muito mais épico. É, Fireball. É muito mais épico. Fireball, bola de fogo. É tão babaca no original quanto é. Tudo bem, algumas coisas causam estranheza. Você pode achar que ficou ruim, é direito seu. Mas só causa estranheza. Isso é outra coisa que a gente conversa muito. Porque você não tá acostumado com aquilo. Tudo bem, mas o cara pode, ele tem o direito de achar que causou estranheza. Mas é o que vocês provavelmente vão falar agora. Mas eu acho que é falta de ambientação. Muitas das coisas a pessoa pode achar que é estranho, porque quando a gente tá traduzindo qualquer coisa, a gente tem tanta coisa no meio que a gente tem que tomar decisões. Eu vou dar um exemplo de itens de qualquer jogo de RPG. Vamos dizer, tem uma luva, tá? O original tem sete nomes pra luva em inglês. Tem globes, sete itens diferentes. Essa é uma dica pra galera que faz tradução aí. Itens, tem não sei o que. Aí a gente traduz um dos itens lá como, sei lá, Me tênis da inteligência. Me tênis da inteligência. Aí a pessoa vai lá, Me tênis? Nunca vi isso. Porque luva, porque luva é mais comum, era só usar luva. Existe a luva da inteligência. Tem globes da inteligência. E é outro item. Globes of intelligence, of intellect, whatever. E a gente não pode usar. Se o inglês tem sete nomes diferentes pra um item que você usa na mão, como é que a gente vai usar o mesmo nome? Todos eles vão, sei lá, luva, 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 luva. Não importa se é pra dúvida, se é pra ladino, se é pra guerreiro. Exato. Então assim, a gente tem que usar nomes diferentes. Pra um nome diferente, que você tem que odiar? Por que você odeia palavras diferentes, cara? Você quer se limitar sempre àquele vocabulário? Eu vi um vídeo uma vez de Hearthstone, de um rapaz que ele tava reclamando. Mas, rapidinho, de todas as... Não, deixa eu te cortar que é mais importante. Ah, tá, claro! Porque a gente vai continuar. Não, porque a gente tem aspectos técnicos que a gente tem que respeitar aqui. Essa porra não é bagunça. A gente vai parar o vídeo hoje. A gente vai parar esse vídeo aqui e ele vai continuar direto da Priscila aqui, tá? Que absurdo! Não faz bagunça no meu vídeo. Caraca, que ditador absurdo! Minha mulher. Que isso, mano? Meu quarto! Você só grava essa porra porque eu permito. Tá certo. Gente, então a gente continua na... Próxima semana? Não, próxima semana não. Eu vou botar esse vídeo em dois dias. Próxima semana é igual... Programa de televisão. Dois em dois dias ou um em um dia. Fica comendo a roupa. Porque aí eu vou continuando e o pessoal vai vendo. Tá, a gente volta aqui pra gravar o resto. Tá, não se esquece de inscrever no canal, por favor. Deixa o seu like no vídeo. E se tiverem perguntas aí também, vocês podem mandar que eu peço pra eles responderem depois. Ou eu respondo eu mesmo. Eu não vou ver comentário. É, eu me respondo. A gente é muito xingado. Tchau, gente! Valeu!